Hey meus amores, tudo bem? Eu sou a Isis Castro do Coisa de Fotógrafa e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre formatos e tamanhos dos álbuns quais e como escolher eu vou dividir com vocês tanto os tamanhos e formatos que eu trabalho como também o que você deve fazer pra escolher as características dos seus álbuns também primeira coisa gente, é uma questão, é uma decisão por questão de gosto, de estética você pode escolher qual você quiser, não tem certo e errado, melhor ou pior tamanho ou formato o que você precisa saber é, seus clientes só tem a possibilidade de comprar as coisas que você oferece então se você oferece algo que você não curte tanto é esse que as pessoas vão comprar porque é o que tem ou elas não vão comprar porque não viram valor naquele material e aí você precisa melhorar a sua parte de vendas dos álbuns e também tem vídeo aqui no canal sobre isso, vou deixar aqui na descrição e por que eu falei isso de seus clientes só vão comprar o que você oferece? porque uma vez eu lembro que uma menina me escreveu falando ai, seus álbuns quadrados são lindos, pena que os meus clientes só querem o horizontal aí eu perguntei se ela oferecia o quadrado também e ela falou que não que só tinha a opção do horizontal e eu fiquei, gente, como que seu cliente vai adivinhar que você gostaria de trabalhar com outros formatos e que esteticamente você recomenda outro tamanho, outro formato diferente do que aquele que você tá vendendo? é esperar por uma loucura ou contar demais com a sorte, né? não é possível então, por isso que eu tô aqui falando pra você oferecer e trabalhar com o tamanho que você gosta, tá? não só o que você tá vendo outra pessoa fazer e aí você acha que aquele é o melhor você acha que aquilo é o que os clientes estão fazendo você acha que aquilo é o que é o certo analisa, estuda, entende mesmo o que você gosta em questão de estética e traz isso pra sua empresa porque isso vai te trazer autoridade, diferenciação, beleza? e você vai amar cada álbum que chegar porque você tá apaixonado por todos os detalhes porque foi você que escolheu e agora, sobre tamanhos e modelos dos álbuns gente, existem vários tipos e isso também varia de encadernadora pra encadernadora eu trabalho com a Go Image que eu sempre mostro pra vocês lá no Instagram do Coisa de Fotógrafo eu mostro os bastidores quando chega a caixa e eu trabalho principalmente com a linha Fastbook deles e eu tenho dois tamanhos principais de álbuns o 20x20 pra ensaios e o 25x25 pra festas sim, eu só trabalho com dois tamanhos porque eu prefiro e se o cliente quiser outro tamanho ele tem a liberdade de me dizer se ele gostaria de algum maior ou menor e aí eu digo digamos que eu tenho duas outras opções ocultas pra esses casos que são o tamanho 15x15 e 30x30 que não estão nos meus orçamentos é realmente pra casos bem específicos quando a pessoa me pede algo maior e tem o 15x15 também que às vezes a pessoa quer uma réplica pra entregar pros avós enfim, ou ela quer algo mais delicado mesmo pra fazer uma coleçãozinha então, observa como mesmo eu tendo quatro opções de tamanhos eu trabalho com um formato quadrado em todas elas porque isso ajuda o meu cliente a não ficar ali com zilhões de opções pra decidir, pra ter que escolher porque isso faz ele postergar a decisão e querer decidir depois com mais calma e ele não compra o álbum, tá? pelo menos isso é o que eu aplico aqui na minha empresa e também porque o quadrado é o que eu mais amo, tá? então, olha o que você gosta mais esteticamente então, define o que você gosta e evita de colocar zilhões de opções pro seu cliente ter que ficar combinando pensando pra decidir porque, ó, pensa comigo em questão de formato tem três, né? quadrado, vertical e horizontal aí, vocês estão vendo alguns exemplos vai passar aí algumas diagramações em cada um desses álbuns porque a diagramação fica diferente e aí, como eu falei vai de acordo com o seu gosto definir o que é mais bonito pra você trabalhar e aí, tem a questão dos tamanhos que tem infinitos dentro dessas três possibilidades de formatos por exemplo tem o 20x20, como eu falei se você for trabalhar num formato horizontal poderia ser um 20x30 se for o 30x30, pode ser um 30x40 tem álbuns maiores, como 40x40 40x60 e aí, eu te indico também decidir com base na área que você trabalha tá? por exemplo eu não vejo pro meu trabalho muito sentido em ficar fazendo um álbum pra ensaio 30x30 ou 40x40 eu acho grande demais eu não acho que ficaria legal montar uma coleção com a história da família os filhos crescendo com álbuns desse tamanho naquela casa, né? imagina o peso o tanto de espaço que esses álbuns vão ocupar a longo prazo então, se eu não acho esteticamente interessante eu não teria nem pra mim por que eu vou vender isso? tá? isso com certeza vai transparecer na minha comunicação ou não vai representar a minha identidade de verdade mas, se eu trabalhasse com casamentos por exemplo tamanhos maiores provavelmente seriam mais atrativos eu ia achar mais interessante também então, é tudo uma questão de equilibrar estética seu gosto pessoal a área que você trabalha e o seu estilo de trabalho e pra facilitar a sua vida pra te ajudar a decidir os tamanhos que você vai trabalhar aí na sua fotografia eu trouxe algumas sugestões que eu acho interessante e que às vezes eu até aplico no meu trabalho e você só vai precisar adaptar o tamanho escolhido ao formato ideal que você quer trabalhar beleza? como eu falei se eu indicar um 20x20 e você quiser trabalhar com horizontal você adapta aí pra um 20x30 por exemplo combinados? do menor pro maior eu recomendo os tamanhos 15x15 ou 20x20 pra ensaios acompanhamento de bebê fica super fofo os ensaios mesmo de família de gestante se você trabalhar também com álbuns de viagens dos seus clientes você pode fazer nesse tamanho se você trabalhar com casamento você vai fazer aquele álbum grandão pros seus clientes mas às vezes eles querem um tamanho menor pra presentear os pais ou usar voz e aí fica super fofo com o 15x15 ou o 20x20 o que eu trabalho aqui na minha empresa é o 20x20 oficialmente mas eu tenho a opção ali também do 15x15 caso o cliente queira algo menorzinho tá? o 15 só acaba também diminuindo muito o número de fotos por página pra não ficar tudo ali muito pequenininho então eu evito de colocar muita foto por lâmina outro tamanho que eu recomendo muito é o 25x25 que eu uso pros eventos infantis como batizados chás festas de aniversário cabe o número ótimo de fotos por página ele já fica mais robusto pra um evento mas não chega a ser um exagerado um enorme um trambolho né até aproveita e me diz aqui nos comentários se você tem dúvidas e gostaria de um vídeo sobre quantidade de fotos que cabem mais ou menos em cada álbum comenta aqui tá? vamos lá tem o 30x30 ou 40x40 que é um tamanho de álbum que eu super recomendo pra casamentos fica um álbum grande as fotos ficam ali super valorizadas na página e em cada lâmina que você precisar colocar mais foto né elas ficam num bom tamanho dando pra ver todos os detalhes foto de convidado né você enche ali de foto de convidado as fotos não ficam miúdas e se você trabalhar com eventos infantis nada te impede de ter esse álbum maior como o oficial ou como uma carta na manga caso o cliente queira algo maior por exemplo do que o 25x25 como é o meu caso bom agora eu te sugiro fazer esse exercício de anotar entrar no site das encadernadoras conhecer ver preço fazer essa pesquisa mesmo pra você identificar quais os tamanhos e formatos você quer trabalhar beleza? eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e se você quer aprender mais sobre festas infantis quer ver na prática como funciona a diagramação dos meus álbuns e entender também como eu vendo como aumentar o lucro da sua empresa trabalhando com álbuns o curso que eu falo mais sobre isso é o curso completo de festa infantil que eu vou deixar o link aqui na descrição e você pode ver todas as informações sobre ele pra participar da próxima turma beleza? e eu falo lá dentro sobre álbum sobre flash sobre o passo a passo da festa infantil o cronograma ele é bem completo mesmo e eu tenho certeza que vai te ajudar ainda mais a crescer na sua fotografia beleza? beijo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau